Na cidade de Rio Vermelho, um homem de 27 anos foi preso suspeito de ter agredido a companheira. Então, mas tá com uma sequência de violência doméstica aqui hoje, hein? A vítima contou pra polícia militar que o marido teria agarrado pelo pescoço e dado um soco no rosto dela depois de uma discussão. Ainda de acordo com a polícia militar, a mulher de 28 anos estava com um corte visível na face e sangrando. A vítima e autor foram encaminhados ao hospital e, posteriormente, à delegacia de Goiães. Espero que alguém tenha aconselhado lá a não fazer isso, né? Tem desentendimento, tem discussão mesmo, gente. O casamento, né? São duas pessoas completamente diferentes. Criadas num ambiente diferente por pessoas diferentes. Aí se juntam, vão morar junto. Um gosta do ar-condicionado 16, o outro gosta do 22. Meu amigo separou por causa disso, sabia, Nath? É. Um gosta de frango com quiabo, o outro gosta de costela com quiabo. Aí junta esses dois sentimentos pra morar junto. Dá atrito. Mas não vai fazer guerra não, meu filho. Pelo amor de Deus. Vira mais é um negócio de boxe, né? É.